Música Vai a menina, vai pelos campos sem flor Vai abanando a saia, cantando pro seu amor Ela mora na fazenda, onde encanta o beija-flor Com tantas variedades, num festival multicor Uh, 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 uh Ela anda de mansinho, balançando as cadeiras Pisca de longe ao solinho, subindo pelas ladeiras Espalha a graça e beleza, por onde ela passar Vem alegria e delicada, traz luz pra esse lugar Essa menina é matreira, só pensa em namorar Ela espera bem o faceira, um amor pra se casar LALAI 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 Com seu jeitinho dengoso de encantar a meninada Ela deixa todos loucos com a cabeça virada Eles sonham com certeza poder levá-la ao altar Fazer dela uma princesa melhor prenda do lugar Essa menina é matreira, só pensa em namorar Ela espera bem no faceira, um amor pra se casar Essa menina é matreira, só pensa em namorar Ela espera bem no faceira, um amor pra se casar Essa menina é matreira, só pensa em namorar Ela espera bem no faceira, um amor pra se casar Ela espera bem no faceira, um amor pra se casar Yes, um amor pra se casar Obrigado.